Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil. E eu estou dizendo para os meus convidados que isso aqui é quase ao vivo. É quase, porque não é tempo real. Mas vocês podem perceber que o Casa Brasil a gente sempre grava na pauleira e de uma vez só. Porque a gente adora nossos erros e a gente adora errar, porque a vida foi feita para errar e para acertar. E hoje eu acertei nos meus convidados, porque eles são fantásticos. Eles tiveram agora na feira de Milão, na Issalone, lá em Milão. Olha que delícia! Dois profissionais da área de arquitetura e design de interiores que vieram trocar uma ideia comigo sobre o que foi o Issalone, depois de dois anos que o Issalone não acontecia por causa da pandemia. Voltou com tudo? Foi muito boa essa visita! Maravilhosa! Muito bom, muito bom! Então vamos pegar os microfones, eles vão compartilhar o microfone. Eu dei um desafio para esses dois. Falei assim, gente, você separa umas dez fotos, mais ou menos, cada um. E me mande essas fotos, porque eu quero que o pessoal lá de casa veja com a gente um pouco da Issalone. O que aconteceu em Milão em termos de novidades, de arquitetura, decoração. O mundo inteiro vira os olhos para Milão, que normalmente a feira em abril e esse ano, por uma série de circunstâncias, aí aconteceu no mês de junho então, tá? Vou começar pelo Daniel, tá bom, Amanda? Ele já tá com o microfone na mão. Quero olhar suas fotos. Essa primeira foto aqui, pode ir olhando comigo se você quiser, estamos aqui pertinho. O que que é essa foto? Por que que você mandou ela para mim? Olha, eu achei interessante, eu sempre gosto desse tipo de interação do mobiliário, esse jogo de volumes, de ritmo, as texturas, um ponto de cor para equilibrar todo mundo. Eu sempre acho legal essa pegada. É meio desconstruído isso, não é? Tem até uma coisa que parece que tá uma torta aqui, mas é proposital, viu gente? Milão, isso é comum. Às vezes você fala, esse negócio tá errado. Não, era assim mesmo. Sim. A desconstrução faz parte também da construção. Sim, eu acho fantástico. E fica harmônico, né? Tá super bonito. Isso é o que? Uma estante, uma home theater? É, é uma estante eles intercalaram com nichos, basculantes, algumas portas. Tudo solto. Tudo solto. Bacana, gosto também. Aí vem um quarto. Por que que você escolheu esse quarto? Esse quarto, eu olhei esse quarto e me chamou atenção àquele quadro na parede, que ele é da mesma cor da parede. Dá pra ver em casa, gente? É um quadro preto numa parede preta. Você ia falar, faltou o quadro, ficou só o suporte lá. É, então eu achei interessante. Eu fiquei, mas o que que eles queriam passar com isso? Então, eu achei legal. Eu acho que assim, eles estão, isso vem da moda também. Eu estive vendo ultimamente, as pessoas estão usando muito essa cor de um tom só, um tom só. Tá, monocromático. Monocromático mesmo. Isso veio para decoração, que decoração e moda se falam o tempo todo, na verdade, né? Fica só um volume preto numa parede preta. Sim. Gostei também. Aqui tá você lá, gostei disso. Meio que chocado, o que que tá acontecendo com esse puxador? Eles são bem interessantes. O detalhe aí é o puxador do móvel, que é quase uma escultura, é isso? É, eu acho. Assim, eles tinham muito isso, de trabalhar com esse material fininho, esse metal. Tanto nas estantes, eu vi bastante, né? As estruturas, né? De metalon, só que mudou um pouquinho as espessuras. Eu notei bastante isso. Sim, ele afinou. Ficou mais fininho. Sim, sim. Mais fininho, na verdade. E com desenho super bacana. É, de novo tom sobre tom aí, né? É verdade, é verdade. Nós vamos falar de cores já já com os dois. Eu quero que vocês vão pensando aí o que que imperou em termos de cor no insalone, tá bom? Aqui a próxima foto da gente, acho que é uma cozinha toda iluminada por LED, é isso? Sim, ele trouxe aí uns perfis, eu acredito, né? Eu entendi assim. E umas pra meio que prateleira iluminada atrás. E aí você tem um móvel, objetos, né? Iluminados pela silhueta. Isso já tá se usando aqui, né, Daniel? Sim. Tanto novidade, mas foi uma coisa que apareceu muito lá. É que todos os móveis eu via luz associado, então eu acho que... Isso eu acho bem legal. Isso é bem legal. Eu falo pros meus fornecedores aqui da estoque, eu falo, gente, começa a colocar LED nos móveis. Você sabe que ontem, olha, eu preciso começar a vender minhas ideias, não dá no ar assim de graça, né? Porque eu fui usar meu criado mudo e eu não enxergava à noite. E aí você tem que acender a luminária, que às vezes também o ponto da luminária não tá adequado, aquelas coisas. Eu não podia ter uma mesinha aqui com toque, você bate nela e a mesinha acende, né? Pra colocar seu óculos, né? Colocar seu livro, seu óculos, seu copo d'água à noite. É uma mesinha pequena que você bate, hoje tem essa iluminação, aqui na loja a gente tem isso. Você bate no ponto dela, ela acende. Poxa, isso seria fantástico. Eu acho que iluminação no móvel, a gente traz esse aconchego pro ambiente que a gente quer de luz indireta, né, Daniel? Sim, sim. Muito bom, gostei. E aqui você, muito chique, sentado nessa bancada. Tô filmando todos os detalhes. Deixa eu ver o que você tá aprontando. Você tá vendo o material? Aí, na verdade, eu filmei mais pra mim, pra mostrar pros clientes a questão da borda da pedra, né? Geralmente tem muito aquela questão de 5, de 6, de 7, de 10, quando você coloca acima da macinaria. Essa é bem fininha. É mesmo? Dois centímetros só. Ela é muito fina. E isso é pedra natural? Você acha que era natural? É natural. É, eu vi muito isso também sendo utilizado na ilha inteira. Entendi. Partindo do tampo, virando, vai nas frentes das gavetas. Você não vê a borda dela nunca também, né? Ela fica invisível. Fica como se fosse um monobloco. Um monobloco. Isso eu gosto muito e acho que é uma tendência aqui também. Agora, pedra na Itália é uma sacanagem, né, gente? Porque os mármores italianos são de arrasar, né? Os mármores nacionais italianos são incríveis, não é? E a gente tem que usar muito importado, realmente. Tá linda essa foto, super bonita. E essa iluminação, que são dois círculos. Aliás, a nossa vitrine tem uma luminária com essa cara, que estava lá em Milão, expondo em Milão também, essa empresa brasileira. E é muito bonito. Me fale sobre essa iluminação. Eu vi essa luminária lá em Breira, né? E eu também vi dentro da feira compondo um quarto, uma suíte. Como se for substituir um quadro por duas arandelas, meio que escultura. Que lindo isso. Eu achei super legal, super diferente. E ela é fininha, deve ser uma luz de LED. Isso. Não tem espessura, praticamente. Sim. São dois círculos iluminados e parece que está numa coluna de concreto. Quer dizer, não daria nem para ela estar dentro da coluna. Ela é sobreposta. É, e ela fica muito discreta com a própria cor do fundo da onde ela está aplicada. Que bonito. Breira, gente, é um bairro de Milão, onde tem a feira fora de Milão também. Porque existe uma feira oficial dentro da E-Salone, que são esses pavilhões e pavilhões e pavilhões, que são caminhos com passarelas elétricas, que você não consegue andar para chegar no pavilão. É imenso. Realmente é de surpreender. Mas Breira é aquele lugar, meio Vila Madalena, meio com uma modernidade de Milão, que traz um pouco a vanguarda, os jovens, né? Com propostas mais arrojadas e ousadas. É uma delícia, né? Muita gente vai para Milão não para ver a feira oficial, mas para ver a feira que está fora da feira, né? Eu gravei um story, eu falei, gente, se eu passar o dia inteiro, se eu passar uma semana aqui entrando, é conteúdo que não... Você descobre coisas. É, é incrível. Cada vez mais o Flore Salone, como é chamado, que são as mostras fora do Salão Oficial, ganham mais espaço dentro de Milão com essa contemporaneidade que realmente chama atenção. Essa coisa colorida toda sua aqui, São Cubas? São Cubas. Que lindo. A Deca fez um pouco disso na última feira aqui, né? Da Deca que eu vi, de arquitetura, já trazendo dourado, prateado, mais metal, mas aqui veio cor mesmo. Veio cor. Eles transformam tudo em arte, né? Eles fazem uma coisa assim, sair do simples e se transformar de um jeito... Dá uma raiva do italiano, né? Eu falo que italiano usa o jeito, a cor de um jeito que a gente tem muito para aprender, porque está no sangue, no DNA italiano. Uma das tendências lá nas louças era exatamente essa. As louças coloridas. Lá, lindo! E para as banheiras de imersão, né? Ah, que delícia! Você fica imerso em uma banheira colorida. Vamos terminar essa daqui só? Ó, aqui tem mais duas fotos. Aqui você chama atenção para o quê? Para o quadro de novo com a parede da mesma cor. É, é isso. Incrível, um quadro cinza numa parede cinza. Parece que isso virou tendência por lá. E os vasos são cinzas, tudo monocromático aí. Sim, monocromático aí. Lindo. E nessa última você misturou novamente a Candela. É aquela... É isso, exatamente. Que lindo! E aquele turistando, né, gente? Em Veneza. Tinha que aproveitar, né? Aqui onde você estava, vamos ver. Veneza aí. Veneza também? É. Aí eu tirei foto nos canais, na igreja. Lindo, Coliseu. Sim. Passou por Roma, por Veneza. Por que a gente vai para Milão, não é? E não vai dar essa voltinha? É, tão pertinho. Muito bom, muito bom. Estão gostando? É bom, né? A gente viajar junto com as pessoas por fotos. Eu adoro isso. Espero que você goste também. A gente vai dar um intervalinho rapidinho. E eu volto com a Amanda. Quero saber dessa mulher, o que que ela viu por lá. Para saber o olhar de cada um. Porque cada um que vai, fixa o olhar em coisas diferentes, né? A gente volta já já com a Amanda Domiciano. E aqui o Daniel com a gente, Santana. A gente volta já. Só um minutinho. A gente volta já com a Amanda Domiciano. Voltando então com a Amanda Domiciano e Daniel Santana. Falando sobre a Feira de Milão desse ano, 2022. Os dois estiveram por lá. E agora é a vez de Amanda. Hum, adoro. A Amanda já é de casa. Já estou desinibida aqui, hein? Agora são todos de casa. Estamos à vontade aqui. A primeira foto que a Amanda me mandou já é uma coisa assim. Como uma deusa. Eu lembraria de Rosana cantando isso. Ela está numa poltrona. Olha, Daniel, você vai acompanhando comigo para você ver as fotos dela que você não viu. Bonito isso. Isso é uma poltrona, Amanda? Exatamente. Que show. Falar um pouquinho a mais do que o Daniel falou, né? Mas mais sobre a parte do mobiliário, que foi o que mais me encantou na feira esse ano. O mobiliário te chamou a atenção. Estofados. Para ele muito a marcenaria, né? Exato. A marcenaria também estava incrível, né? E assim, uma coisa acaba remetendo a outra em termos de cores na feira. Eu achei que assim, muitos tons terrosos. Terrosos. Terrosos ainda? É, total. É? Terracota, laranja, marrom. Tanto no mobiliário, nos estofados, quanto nas cozinhas, né, Daniel? Também. Tinha muita coisa. Olha, que bonita. Na cozinha. E tudo nessa pegada do monocromático. Essa foto ficou muito bonita. Eu sabia que podia sentar nessa cadeira para tirar a foto. Ah! Você perdeu de sentar lá, Daniel. Bem, eu também não sabia, mas a foto saiu. As mulheres são mais abusadas. Elas não sentam mesmo. Aí tem um sofá aqui com um fundo maravilhoso. Adorei isso. Parece uma tela gigante. Fale disso, Amanda. Então, o que me chamou a atenção nesse espaço? Esse ano, a feira, toda essa edição de 60 anos, foi voltado para a sustentabilidade. Então, o que é legal, eles estavam retratando isso assim, 100% nos mobiliários soltos, nas peças soltas, então nos estofados, nas poltronas. Ao mesmo tempo que tem a cara, fala, nossa, que tecido incrível, que tecido será que é esse? É um tecido sustentável. Lá se usou muito o tecido que é o buclê, que a gente já tem aqui, mas veio com tudo agora e ele veio bem nessa pegada sustentável. Muitas vezes feito de pet, né? Exato. E além disso, você vai ver nas fotos seguintes aí, a maioria dos mobiliários tinham acessórios. Então, não é só mais o sofá. A partir do momento que a gente começou a olhar mais para dentro da nossa casa, o que mais que o sofá pode oferecer, além de ser um assento? Entendi. Então, todos os sofás que a gente viu, assim, 90% dos sofás, todos ou tinham um apoio lateral, uma mesa entre eles. Eu falo que eles viraram ilhas de conforto. Exato. Os sofás viraram ilhas de conforto. Vou até pôr uma foto agora para vocês verem de um que chegou aqui na loja, que eu acho que vale a pena mostrar, que entrou muito nessa linha do que Milão está mostrando lá. Isso aí. Ele é um sofá que não precisa mais nada em volta, porque ele é inteiro uma ilha de conforto. É para as pessoas sentarem, se olharem, conversarem e conviverem, né? A casa ficou muito para convivência, para o bem-estar. Total, né? Eu achei que esse foi o ponto forte, assim, da feira. Ah, que demais essa cadeira, gente! Muito legal, cheio de bolinhas, muito divertida. É, isso eu achei curiosa, assim, porque todo esse stand tinha peças diferentes. Então, você olha, você fala, meu Deus, jamais eu vou usar uma poltrona assim, mas num escritório, uma poltrona eu acho super ousado. E assim, também está nessa pegada da linha orgânica, também está arredondada a poltrona. E eu acho que ela combinou com o seu vestido animal print. Ficou muito chique essa tigresa loira do lado da poltrona. Não é, Daniel? Eu achei que ficou um espetáculo, arrasou. Olha lá, olha lá o vestido, olha lá, olha lá. E aí, uma poltrona nesses tons que você está falando, do terroso, que está lindíssima. O tom maravilhoso. E no buclé. E o tecido buclé, até nas cadeiras, está vendo que legal? Olha que bonito. Muito legal. Inclusive, nas cabeceiras, também, nos quartos, tinha o buclé também. O outro buclé, ele dá a cara de bichinho de pelúcia, de coisa de criança, que a gente precisa apertar para se sentir seguro. Ele é muito gostoso. Tem a ver, né? Esse sensorial que tem que trazer, de novo, segurança para as pessoas que estão em casa, então, que vai das cores, mas que vai também do toque. Quando você pega uma coisa que parece um bichinho, você tem que abraçar a cadeira, você não quer sentar nela. E o que eu achei legal foi a composição do buclé. Ele estava tanto em ambientes mais sofisticados, quanto em ambientes mais rústicos. Que legal. Vários ambientes, assim, por exemplo, retratava uma sala de fazenda com um sofá no buclé. Aí, nessa foto que vocês estão vendo, uma mesa toda em mármore com uma cadeira no buclé. Então, o tecido é super versátil. E o pé dessa poltrona, também, numa tendência nossa, é desse dourado pintado. Isso, que é essa estrutura metálica que o Daniel falou também. Ah, é verdade. Aquele puxador vinha também nesse metálico fosco, né? E uma textura gostosa também. Uma coisa vai retratando a outra. Legal. Que bom poder ver um pouco. Olha lá, gente, o tamanho da feira. Ela é uma coisa... Isso tudo é um duto de captação de água pluvial que virou uma escultura no meio da feira. É incrível. Então, toda a água é captada lá em cima, é jogada nesse túnel. Eu me localizei através disso. É, é uma marca. É uma marca, é verdade. A gente vê de muito longe. Isso, na verdade. Muito legal. Aí, tem uma bancada linda também, com uma cuba dourada, é isso? Deixa eu ver a cor dela. Não, não é luz. Ela é uma coisa fosca, um prata fosco, eu acho, né? Que bonito isso. Exatamente. O que me chamou a atenção nessas cozinhas foi que, assim, além da pegada industrial, todas no monobloco, que vem... É como se fosse uma caixa, né? E quando você abre, dentro tem as repartições das gavetas, lixeira. É, os acessórios pra prato e tudo mais. Tinha muita cozinha assim lá. E aqui você já tem os fogareiros em cima da... Todos embutidos na bancada. Isso mesmo. Acabou o fogão, é só o fogareiro. E esse material deve se limpar com facilidade pra fazer um negócio desse, né? Porque é o material do fogão já, né? Quer dizer, o tampo, ele já é... É uma pedra, né? Todo resolvido. Que lindo isso. As sintéticas têm essa questão, né? Também. De aguentar esse calor. É, é. Aí você veio pra um filminho, deixa eu ver esse filminho dela. Sim, mostrei pra vocês aí abrindo o móvel pra vocês terem ideia como é uma cozinha dessas por dentro. Então ela tem tanto o canto inteligente quanto o visual do monobloco junto. Olha que legal. Bom, mas põe inteligência nisso. Isso não é um canto inteligente, isso é um canto com QI superior. Porque o que coube de coisa nesse canto e a forma que eles dispuseram, isso é novo. Isso eu não vi ainda nenhum canto aqui, pode ser até que tenha. Essa tendência das cozinhas monobloco já é uma tendência europeia de anos, né? Então agora que eles vieram mais forte com essa pegada e até no Brasil a gente já tá usando em alguns projetos essas cozinhas. O que que espelha isso? Uma vida mais prática, mais limpa, mais rápida, é isso? Ah, pra mim tem um pouco da pegada do industrial, assim, nessas cozinhas. Tem essa linguagem. Vários materiais lá que foram trabalhados, né, Daniel, nas cozinhas. Tinha várias cozinhas, banheiro com essa pegada mais industrial. Não sei, me remete um pouco a isso. Por falar em pegada industrial, olha isso, as cores dos fogões, gente, que bárbaro isso. Super ousado. Muita cor e de uma forma que deve deixar qualquer cozinha muito feliz, né? Parece que esse também foi um tema da feira, vocês me corrijam se eu estiver errado, que foi o re, né? Recomeçar, reutilizar. Exato. Parece que esse re de voltar a fazer pós-pandemia foi um tema bastante forte. Então como voltar a morar naquela casa depois do que a gente passou? Retratou muito isso. Retratou. Exato. É um novo retrato. Olha como você caiu direitinho no re, tá vendo? Eu li sobre isso de Milão e eu fiquei bastante entusiasmado, porque me parece que o que vai vir por aí na Casa Coa São Paulo, que está começando agora, né, também vem com essa ideia do recomeço. Essa semana eu vou estar lá pra conferir tudo. Que gostoso! Vai com o Circuito Decor? Vou sim. Oba, o Circuito vai levar o pessoal pra lá. Quando for ao ar vocês já foram, aí nós vamos falar disso de novo. E isso aqui, me conta isso. Então... Temos tempo ainda? Um minuto? A gente consegue, a gente é forte. Vamos lá. É, então, essa cozinha é uma proposta, é uma coleção da Dolce & Gabbana, que estava bem forte na feira. E, assim, fora da feira também. Então, nas lojas físicas fora da feira, eles já estavam comercializando esses produtos. Essa linha de elétrons com esse visual. Então, não só a linha de elétrons, estofados, mesas, poltronas, todos com essa mesma pegada. Parece um azulejo português. Eu conheço uma loja da Dolce & Gabbana em Paris. Então, e isso que eu ia falar pra vocês. É o lançamento mundial. Depois, quando a gente foi pra Paris, a gente visitou lá as galerias, a Galeria Lafayette, inclusive, e lá vários, vários sapatos, camisa, casaco. Eles pegaram uma estamparia e aplicaram em várias coisas. Então, aí que tá, né? Moda e o design sempre andando alinhados. Eu adorei isso. Quer dizer, tanto pro mais clássico, quanto pro mais moderno, estamparias que representam o estilo de vida. Muito legal. E esse sofá, gente? Isso é orgânico mesmo. Que coisa confusa. Uma banheira monocromática também, de imersão, é isso? Várias banheiras de imersão, com cores diferentes. Essa azul ficou muito linda. Então, a gente já tem algumas aqui com cor, né? Mas não tão usadas quanto essas. Esse formato, inclusive, tá vendo? Olha, meio quadrado. Mas com os cantos arredondados, de novo, retratando aí. Eu acho que isso é pro trisal, pro quadrisal. Porque agora os casais, vocês estão sabendo, né? Que a moda agora não é mais duas pessoas, é três pessoas, quatro pessoas. Então, as banheiras vão acompanhando a evolução sociocultural do país, entendeu? É, não sei. Isso é uma questão ética, eu não vou falar muito. E livre, né? Vambora. E pra terminar aqui, me fale dessa foto. Então, essa cozinha também, como o Daniel já tinha comentado um pouco sobre as cozinhas, eu deixei essa só pra gente mostrar aí, pra retratar mais do orgânico, né? Por coincidência, o mesmo azul, né? Exato. Da banheira, olha. E essa proposta, que legal, a bancada arredonda sobrepondo a pia, né? Muito legal, é verdade. Tinha uma outra lá que fazia um movimento, né? E bem fininha. Não fechava. Ah, é verdade. Ela vira uma mesa quase que bistrô com banquetas altas na ponta da bancada. Olha que ideia boa. Bem curiosa também. Porque o cozinheiro fica sempre sozinho, né, gente? Fica cozinhando sozinho. Eu sempre tomo esse cuidado também, nos projetos que a gente vai participando, de trazer esses parceiros pra cozinha, né? Alguém tá tomando um vinho, alguém tá cozinhando e fica tudo muito democrático, muito gostoso. Adorei receber vocês, como o tempo é pequeno pra duas pessoas ficarem curtas. Mas eu tenho certeza que a gente passou pro pessoal de casa uma boa noção. Os pontos principais. Da experiência de vocês. Daniel, muito obrigado. Obrigado, você. Coloca lá o microfone, minha assistente, como a gente combinou. Ó, tá, você chupou. Muito obrigado, viu, Daniel? Obrigado, você. Daniel Santana, contato de Daniel tá aí, de Amanda tá aqui na telinha pra vocês acompanharem o trabalho desses profissionais, principalmente pelo Instagram, acho que a gente consegue ver bastante parte do trabalho de vocês. Vocês são uma nova geração, que estão vindo com tudo e vocês têm sempre as portas abertas do programa, da loja, daqui da estoque também. A gente quer trazer pra cidade de Jundiaí o que há de melhor no mundo, né? E vocês foram pra lá pra isso. Com certeza. Pra trazer, vocês são de parabéns. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Venham com tudo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Amanda. Obrigado a vocês, gente. Nosso tempo acabou, mas a nossa experiência continua. Não para aí, não. Não se acompanhe nas redes sociais. A gente tá sempre junto. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Dá um bom dar um tchau, coletivo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.